DJ Gleison Song, no Zona do Tempo Melhor assim, sinto muito Se você não acredita em mim Pense o que você quiser Que eu não tô nem aí A opinião dos outros pra me tanto faz Depois não volte atrás Não, não invente o jogo sujo Com meu coração Pense antes de tomar alguma decisão Não brinque esse papo Porque eu não gosto de você Não vai me convencer Te amo e você sabe Vou te pedir no parê Senão você vai me perder Pra sempre de verdade Confesso que cansei Eu nunca te enganei Mas se você quiser Tem sempre a primeira vez Sou assim, não vou mudar Essa é minha verdade Meu jeito de amar Faça o que quiser de mim Faça o que você quiser Se me quiser vai ser assim Do jeito que você quer Sou assim, não vou mudar Essa é minha verdade Meu jeito de amar Faça o que quiser de mim Essa é minha opinião Se não acredita em mim Dá livre o meu coração Banda lavada Uma lavada de amor DJ, lei, são som Mãozão, é o do tempo Melhor assim Sinto muito se você não acredita em mim E se o que você quiser Que eu não tô nem aí A opinião dos outros Pra mim tanto faz Depois não volte atrás Não, não invente jogo Sujo com meu coração Vem se antes de tomar alguma decisão Não vem ter esse papo Que eu não gosto de você Não vai me convencer Te amo e você sabe Tô te pedindo parê Senão você vai me perder Pra sempre de verdade Confesso que cansei Eu nunca te enganei Mas se você quiser Tem sempre a primeira vez Sou assim, não vou mudar Essa é minha verdade Meu jeito de amar Faça o que quiser de mim Faça o que você quiser Se me quiser Vai ser assim Do jeito que você quer Sou assim, não vou mudar Essa é minha verdade Meu jeito de amar Faça o que quiser de mim Essa é minha opinião Se não acredita em mim Então livre o meu coração Sou assim, não vou mudar Essa é minha verdade Meu jeito de amar Faça o que quiser de mim Faça o que você quiser Se me quiser Vai ser assim Não do jeito que você quer Sou assim, não vou mudar Essa é minha verdade Meu jeito de amar Faça o que quiser de mim Essa é minha opinião Se não acredita em mim Então livre o meu coração Não do jeito que você quiser Não do jeito que você quiser Você quer de mim Você quer de mim Então, não vou mudar Você quer de mim Obrigado.